Ele dormiu, ele veio andar, falar, seguir, ai eu veio de ver você lhe dar. Ele dormiu, ele vai me fazer vontade, falar, cantar, sorrir. Gastei tudo em fantasia, era só o que eu queria, ela jurou, desce lá pra mim. Ligados no Carnaval, hoje a cobertura é aqui no T1 Onde você vai acompanhar a partir de agora o Baile Grenal e Branco do Quem São Eles E você é o nosso convidado a acompanhar tudo o que vai rolar de melhor no Baile Grenal e Branco do Império de Samba Quem São Eles Alô quemzão, vem com a gente A Associação Cultural Recreativa e Carnavalesco do Império de Samba Quem São Eles Fundada no dia 28 de janeiro de 1946 por Almerido Cardoso Nasceu no bairro da Campina Na euforia do fim da Segunda Guerra Mundial Com os remanescentes da agremiação carnavalesca tafeio Passou o ano se estabelecendo em diversos pontos da cidade Até que em 1956 criou seus primeiros laços com o Marizal Após a mobilização de Luiz Guilherme de Souza Pereira e Osmar Reis para colocar a escola na rua E este trouxe brincantes dos blocos Vem Ver para poder falar do Marizal Lugar onde 10 anos depois a escola se estabeleceu definitivamente E para celebrar seus 78 anos de história Reedita seu som do enredo vice-campeão de 1989 Pré-amar da cultura do Pará Que segundo o poeta e compositor João Jesus Paz Loureiro Definiu na avenida um amor concreto pela cultura do Estado Senhoras e senhores, público presente Chegou a hora de começar uma viagem no tempo E relembrar esses 78 anos de história, glória e tradição Com vocês, Luizinho Moura, orquestra de percussão Os quesitos do Império de Samba Quem são eles? Boa noite, quem são eles? Vamos falar um pouquinho mais alto? Vamos, vamos Não estou escutando aqui do palco Boa noite, quem são eles? Hoje eu vim aqui Cedido pela minha escola de samba Que é o Boêmios da Vila Famosa Inclusive, queria agradecer a diretoria do Boêmios Em nome do presidente Júnior Da vice-presidente Michele Por ter dado essa oportunidade da gente cantar aqui E todos vocês sabem Que sempre é uma honra enorme Vestir essas cores Cantar esses sambas Representar esse pavilhão E hoje eu não vim aqui por acaso Hoje é o dia Em que a gente vai recuperar A autoestima dessa escola Hoje a gente vai lembrar E por que que essas cores São tão tradicionais do norte do Brasil E por que que essa escola É o maior seleno de cabas da Amazônia E nem aqui nesses bolas Vão entrar a partir de agora No palco do Teon Vestido grenar e branco As cores da poesia As cores da tradição do carnaval daense Receba com todo carinho A velha é corta do Império de Samba Quem são eles? Sou agra De garros de aço De plumagem branca De sangue grega Tá feio Quer brincar comigo Ou vai querer desafiar Será que a nada você acha De uma machilácea De uma machilanta De sempre me levar O café é ficar comigo E vai querer desafiar A verificia, a verificia Gostar de ser a guia E vai ficar comigo E vai querer desafiar A verificia Gostar de ser a guia A verificia de perto se eu me enganar E o tanto de coxar Seguir, seguir E os feitores de sombra, quem sou eles Senhores e senhores Vem conha, a dessa bebeira Sempre a primeira e sempre será Seguir, seguir, seguir E vou dar a caída, vou dar pra ferida É o seu jantim, cabeceira Vem conha, a nossa bandeira Sempre a primeira e sempre será Seguir, seguir, seguir Seguir, seguir, seguir Seguir, seguir, seguir Seguir, seguir Seguir, seguir Seguir, seguir E vai querer desafiar Amelide, amelide Nessa estrela guia Queira, querida, querida Para o país Vencer Nessa estrela vinte Queira, querida, querida Seguir, seguir, seguir Vem conha, querida Vem conha, querida Volta pra avenida É o seu jantim Pra você vai Vem conha, a nossa bandeira Sempre a primeira E sempre será 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 Ligados no carnaval No baile Grenai Branco com Geraldo O cara que é responsável aqui por quase tudo Geraldo Geraldo Como é que está esse coração A expectativa pra esse baile Resgatando os grandes carnavais Do quem são eles? Boa noite, Jaime Boa noite, ligado do carnaval É uma satisfação Tê-los aqui conosco Jaime O baile Grenai Branco É tradicional Na nossa escola Estamos retomando Com o baile E se Deus quiser Vai ser uma noite De alegria Com a apresentação De nossos esquisitos As atrações Graças a Deus Vai ser tudo de bom É isso aí, Geraldo A gente acredita que Essa festa vai estourar E eu tenho certeza Que o Quem São Eles na Avenida Vem com tudo pra 2024 Fala pra gente Do Quem São Eles Do que vocês estão esperando Pro carnaval 2024 Jaime Estão esperando Um desfile Com muita emoção O nosso enredo Que será o enredo Reditado Preamar Trazendo a nossa cultura Nossos rios Nossa terra Nossas danças E a majestade Grenai Branco Que estará na Avenida A pergunta que não quer calar O Geraldo vem tocando Ou ele vem lá na frente No desfile Na Avenida A gente vai ver isso aí Vem com a gente A companhia festa Que está bonito Ligados no Carnaval Canal do Carnaval Paraense Vambora Senhoras e senhores O que é o melhor Mais tradicional Do Carnaval Paraense Está sob os vossos olhos Neste momento E a gente não pode salvar ele De maneira diferente Se não for cantando Toda tradição Que envolve as flores Dessa escola Levanta a mão pra cima Balança pro lado Que eu dito comigo E canta esse refrão Que ficou eternizado Não foge de tantas De tantas provas O Império de Samba Quem são eles Canta assim comigo Essa é a minha bandeira Mais uma vez Mais uma vez canım que podcasts Essa é a minha bandeira gins Mas querida de Pará É a mulher alegria Bate no pique e diz Ela é branca e grana Um canto de amor, um canto de amor A minha bandeira Sem raça, sem raça, deverá ser branca e grana Eu sou a bruxa, meu camão A noite inteira Chegou a escola, mas será que vai destilar? Um canto de amor, um canto de amor A minha bandeira Sem raça, sem raça, deverá ser branca e grana Eu sou a bruxa, meu camão A noite inteira Chegou a escola, mas será que vai destilar? Essa é a minha bandeira O meu, na xerida do Pará É a mulher alegria Ela é branca e grana Ela é branca e grana Essa é minha bandeira Na xerida do Pará Ela é branca e grana É o seguinte, olha com quem eu estou neste momento aqui Primeiro casal de mestre em sala e porta-bandeira Emerson e Vitória Gente, primeiro que é uma honra falar com vocês Segundo, que eu sou muito fã do trabalho de vocês Terceiro, que eu estou torcendo muito para vocês arrebentarem Porque se vocês fizerem metade do que vocês estão fazendo nos ensaios Eu tenho certeza que vocês vão gabaritar Boa noite, Emerson Boa noite Feliz por estar aqui de novo, dando entrevista para os ligados E é isso, a gente está se dedicando Ensaiando todo dia Para que quando a gente chegar na avenida Possamos fazer bonito E estar ao lado da porta-bandeira Da Vitória Maciel É uma grande honra para mim É uma troca de experiência Vitória, você saiu de um projeto De oficina de porta-bandeira E as pessoas que quando viram você Bailando ali, mesmo que iniciando Vamos usar a linguagem popular do carnaval Botaram logo o olho, né E você ficou na casa Onde você estava fazendo a oficina Ano passado teve a primeira experiência E como é que está o teu coração aí Para o carnaval 2024? Ano passado foi um boom, né Porque foi meu primeiro ano de avenida Como porta-bandeira E eu já assumi a responsabilidade De ser a primeira porta-bandeira Então eu digo que foi triplicada a responsabilidade E veio toda uma carga Que eu realmente não estava esperando Esse ano, graças a Deus, está sendo tudo mais leve Tudo mais tranquilo E eu espero continuar Espero que na avenida seja da mesma forma Porque acho que algumas pessoas As pessoas que me acompanharam, né Viram o meu sofrimento durante a avenida Para quem não sabe A minha roupa veio caindo do começo ao fim da avenida E assim, eu espero muito que esse ano Ocorra tudo bem Porque a gente está fazendo um trabalho Muito duro Muito cansativo E a gente sabe que Não depende só da gente Os 30 pontos, né Não depende só da gente E infelizmente ano passado Com o mesmo trabalho A fantasia Enfim, deixou acabar Ela evoluou por água abaixo, né Um trabalho de meses e meses O que eu não quero que aconteça esse ano Então esse ano eu espero muito Que eu corra tudo bem E as minhas expectativas estão assim A mil Talvez umas 30 oficinas Eu aprenda a dançar Como vocês não têm essa dificuldade Mostra pra gente como é que Mais ou menos Vocês vão chegar chegando na avenida Não sou Não são vocês que vão cantar comigo Sou eu que vou cantar com vocês E eu vou falar agora Uma palavra Que vai emocionar Todo mundo aqui no salão Vocês querem ver? Só Arrepia Eu falei que ia ser eu Que ia cantar junto com vocês? E a comunidade A comunidade Canta Na avenida Se agiganta Esse Eu falei que ia cantar com vocês? Eu falei que ia cantar com vocês? Eu falei que ia cantar com vocês? Vamos lá de novo, vamos de novo, vamos de novo, vamos de novo Treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo, treme tudo, meu povo Isso aqui são eles Vocês Alepia Alepia A minha alma ao te ver passar E a comunidade a cantar Na avenida se agiganta Vocês Vocês Esse amor Vou desfilar Nesse Eu vou desfilar Vou desfilar Peixão pra ter eternidade Meu coração, nossa, só felicidade Tem a primeira vez, que a gente tem Peixão, peixão pra ter eternidade Meu coração, nossa, só feliz Tem a primeira vez, que a gente tem Tem a segunda vez, que a gente tem E tem a segunda vez, que a gente tem Tem a segunda vez, que a gente tem Tem a segunda vez, que a gente tem Eu te amo, eu te amo A terra da geração Brilha estrela, eu te amo Vem, vem, vem Vem, 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 vem Você me engana, não vou ver a paz E eu preciso Pra te amar, eu te amo A terra da geração Brilha estrela, eu te amo Vem, vem, vem Vem, vem Vem, vem, vem Vem, vem, vem Eu sou graça, ser livre com vocês, e quem não deixa a minha graça Jurei, me repetir, pra mim não é churei Nas nossas ações são tão sinceras, mas eu te lembrarei do meu peito A velha canta, eu não sei o que merece que ser Eu sou da minha benção, eu te lembroi, esse é meu chão, eu só não acredito Bem, eu tenho do meu peito, eu sou da minha great Eu sou da minha benção, eu sou da minha benção Eu sou da minha benção, eu sei o que merece que ser Eu sou da minha benção, eu sei o que merece que ser Deixem-me a minha vida, liberações de ser feliz e dançam E a minha felicidade, espalha-te a mim, e a minha felicidade Deixem-me a minha vida, liberações de ser feliz e dançam E a minha felicidade, liberações de ser feliz e dançam E a minha felicidade, liberações de ser feliz e dançam E a minha felicidade, liberações de ser feliz e dançam E a minha felicidade, liberações de ser feliz e dançam E a minha felicidade, liberações de ser feliz e dançam E a minha felicidade, liberações de ser feliz e dançam E a minha felicidade, liberações de ser feliz e dançam O que é que é que é que é? E eu te mereço ensaiar Se eu me pergunto às vezes E me deixo a intenção Jirei E me perdi pelas flagrinhas Jirei Na sensação da de si E eu te lhe darei pra frente A pele é o que eu vou a Ache Ache o que eu vou a Ache E dessa maneira, eu quero se dar aqui E se eu me enxerga, isso é meu legal E se eu me perdi pelas sagradas E a parte de esfora que teve Pra assistir bem, eu quero que estou Eu na pista nesse barco de amor Quem sou dele, eu sou Paixão pra toda eternidade Meu coração hoje é só felicidade Foi a primeira que me enxerga esse caso É a escola da poesia, meu povo Eu sou feliz, eu sou Paixão pra toda eternidade Meu coração hoje é só felicidade Meu coração hoje é só felicidade Meu coração hoje é só felicidade E eu sou feliz, eu sou feliz, eu sou feliz Senhoras e senhores, as mergas adivocinçarem portabadeira Eu deixei vitória de sangue e grenar, como sempre A cuja peçona Parabéns! 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 e um tremendo maravilhoso pra gente, viu? Sejam muito bem-vindos. Vem com a gente acompanhar que o evento tá lindo. Vambora! Nossa raiz é desse beijo, nossa raiz, vem! Quem são eles? É a luz de amor e o seu bebê, o seu valor da educação. A igualdade de vermelho e branco, o que é verdade? Quem são eles? É a luz de amor e o seu bebê, o seu valor da educação. A igualdade de vermelho e branco, o que é verdade? Vem com a fé, e vem com a história, a régua é libertar. Eu sou para esse, da infelteza mexida, eu abraço a esperança, eu venho, 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 a direita e seus amigos. Eu sou para o que pode ser vivo, o que é verdade? Eu sou para o que é verdade? Eu sou para o que é verdade? É querer vestir a tradição, a beleza de ser aprendiz, aprender e estimar. E na verdade, as feridas da ignorância, sempre assim, a vez em perdação. A beleza de ser aprendiz, aprender e estimar. E na verdade, as feridas da ignorância, sempre assim, a vez em perdação. Estou a nós, de ser aprendiz, sabe de mim, agora eu sou para o que é verdade? 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 Não é o meu saber, não é o meu saber Nesta maneira, a eleição A liberdade de melhor A liberdade de melhor Saulo e Gabriele, terceiro casal de mestre e sala em Porta Vaneira da Impéria de Samba, quem são eles? Ligados no carnaval, eu tô aqui com a Gabriele e com o Saulo Terceiro casal de mestre e sala em Porta Vaneira do Quem São Eles Eu queria saber dessas duas lindezas, como é que é a preparação da Gabriele e do Saulo pra esse carnaval? Muito ensaio, como é que funciona aí o projeto de vocês pra Avenida, Gabriele? Olha, tá funcionando tudo bem direitinho até agora, nós estamos preparando muito Vários dias de ensaio, nós esperamos que saiu tudo bem E você, Saulo, como é que é? Aí, segue uma rotina intensa de treinos, como é que funciona? A gente ensaia o quanto, o máximo que a gente puder ensaiar pra se preparar pra Avenida Eu não danço nada, agora eu quero saber como é que mais ou menos vocês vão chegar naquele charme na Avenida Eu vou até sair de cena, que é com eles aí, ó Eu vou até sair de cena, eu vou te dizer que eu vou andar Mas tô preparando o jantar, tem a sabre mesmo a manjar E bem pra não paga em faltar, vejou o PTB, verbo de aturar Esse aqui é fecho pra quem é que são eles? E coragem Prisciplinar Vem ao pé, vem ao pé, vc, vc Quando se achou, passar, pular, puxar, putz, miras, taré Toda Quando se achou, passar, pular, puxar, putz, miras, taré Boa matriz iluminada, dormendo bem curta Os tempos, os treinantes, os meninos, as geras, a jogar Toda gente necessitada Eu desespero esse de prazer E essa é a gente, e aí E a gente vai ser Minha filha de mofo Não é nada que começar Na infância de agora Me deixa ir se jogar E as jovens foram levadas E a filha daância A apagada é a fé E o seu papel saia E ela é a geração E a gente está ligando Ela aguenta uma jurada Mas a libra que eu queria Tchau. 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 Senhoras e senhores, passaram de palmas para um dos maiores portas e estandartes, mestre de sala do nosso carnaval. Obrigados no carnaval, dessa vez com o Michel Souza, um dos beneméritos mais antigos do Quem São Eles. Queria que você falasse para a gente, Michel, você que viveu o pré-amar em 89, como é que está esse coração tendo essa sensação e essa lembrança de 89 agora para os dias atuais? Mano, eu posso te dizer que está pai d'égua, está pai d'égua, pré-amar para nós, o Geraldo acertou em trazer esse enredo, reeditar. Nós, beneméritos, só queremos dar força a ele, que ele possa levar a escola para a avenida. E estamos trabalhando com isso para fazer um grande carnaval. E nós vamos fazer, se Deus quiser, porque o Geraldo, ele é um homem de Deus. Você sabe que ele é um dos guardas da Virgem de Nazaré. Então, ela está protegendo ele, para que ele possa colocar, com a equipe que está apoiando ele, a escola na avenida, bela, bonita e luxuosa. Michel, você fala, os olhos ficam marejados d'água. Isso é muito bacana. E na avenida, cara, tu vens aonde? Tu vem ali na Velha Guarda, tu vem na Harmonia, tu vem dando uma geral. Como é que você vem na avenida? Olha, geralmente, eu poderia vir na Velha Guarda, né? Eu gosto, eu tenho paixão pela Velha Guarda. Mas na avenida, eu sempre me soltei. Então, a imprensa no Pará toda me conhece. Eu sempre fui divulgar todo o que. Isso é, ai, longos, longos, longos. Eu estou preparado, assim, para chegar na avenida e defender tudo o que me perguntarem sobre o que são eles. Porque esses anos todos de carnaval, você sabe que é conhecer muito, né? Então, a gente conhece toda a história do quem são eles. Eu entrei lá quando eu tinha 16 anos. Ainda era na Vega Cabral, né? Então, e hoje eu ainda estou aqui, graças a Deus, porque Deus me ilumina, me protege. Eu tenho que agradecer a Virgem de Nazaré, né? Para a gente estar aqui, a nossa mãe querida. Mas, olha, você pode ter certeza, mano, que o quem são eles está se preparando para reeditar o pré-amar. E você vê João de Jesus Paz Loureiro, no matutino nosso, que sai amanhã falando do enredo de pré-amar, que é de autoria dele, né? E nada melhor do que ele para chegar e divulgar esse enredo lindo, maravilhoso, que nós vamos levar para a avenida. Então, a gente deseja boa sorte à velha guarda, ao quem são eles e muito sucesso para todos vocês. Muito obrigado. Muito obrigado. Obrigado no Carnaval, por estar dando esse apoio a todas as escolas de samba, nos ajudando a reviver o melhor Carnaval do Pará, que é o nosso, de Belém. E quem dera voltar a ser o terceiro do Brasil, se Deus quiser. Antes de eu fechar meus olhos, eu ainda sonho com isso. Estamos escrevendo uma nova história. Vem com a gente acompanhar, que a festa está muito linda. Vambora! Vem com a gente acompanhar, que a festa está muito linda. Vem com a gente acompanhar, que a festa está muito linda. Vem com a gente acompanhar, que a festa está muito linda. Vem com a gente acompanhar, que a festa está muito linda. Vem com a gente acompanhar, que a festa está muito linda. Vem com a gente acompanhar, que a festa está muito linda. Amém. 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 numa emoção de estar ao lado dessa mulher uma das mais antigas baianas do carnaval paraense dona Lourdes, dona Lourdes parabéns pela sua capacidade de entrar com garra na avenida, pela sua felicidade e pelo que você representa não só para quem são eles para o carnaval, é uma honra o Ligados no Carnaval estar ali entrevistando, boa noite boa noite, é uma honra eu me sinto muito feliz é a coisa que eu mais gosto no mundo, é o carnaval o samba eu estou aqui tenho fé em Deus que irei para a avenida com toda a garra dona Lourdes, essa garra sua é admirável por todos nós, eu não tenho muito molejo para dançar eu queria que a senhora fizesse um pouquinho do que a senhora vai fazer na avenida para a gente, porque todo o Brasil está ali assistindo no Ligados no Carnaval vou sair de cena para a senhora dançar para todo mundo ver se eu quiser remédio para a gente se remediar já vai no chão para poder da cura Aê, 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 aê eu já sei cria, porquê sempre feliz do brilhar Ele é um monte mais do coração A fecha que reclama essa mulher Por ser minha primeira servição e com esse E com esse Esse Brasil que é uma marca O mundo morreu Pra ver Ele é um monte de as matas As casas e as fachadas Na muitaQué mática só tem que parar эта прин Id典 Ele é um monte de cara de country Ele é um monte de comida Quино que sub importe Vamos é cumprater! Vamos se torcar! Vamos é em Brasileira En! Ai, 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 ai Ai, 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 ai Música Chegou a hora daquele quadro que você já conhece, eu sou o repórter do Ligados por um dia. A gente já avistou uma figura aqui conhecida no carnaval, bora ver se ela aceita ser repórter do Ligados por um dia. Vem aqui que bora ver, de repente ela vai explodir de audiência, vem aqui. Ela está no celular aqui, eu vou atrapalhar esse coxicho, porque eu venho aqui te convidar para ser repórter por um dia, Buba. Eu não aceito não, e aí? Eu mesmo, Jair, tá bom, Jair. Convite aceito? Aceito. Então vem acompanhar a entrevista da Buba que ela vai ser repórter por um dia do Ligados. Olá, boa noite, seguidores do Ligados no Carnaval. Eu me chamo Buba e estamos aqui, ó, na grande festa do Quem São Eles, o grande pai de Grenai Branco. E estou aqui com uma pessoa ilustre da escola, que é o Sr. Luiz Otávio Benemérito. Ele é vice-presidente da Assembleia Geral e também é diretor administrativo da escola. Hoje em dia, ele acumula duas funções e vem desempanhando e vem ajudando o tão grande, tão grande escola que são eles. Sr. Luiz Otávio, o que o senhor pretende, além da sua ajuda, claro, o que o senhor espera e o que nós também podemos esperar do desfile do Quem São Eles? Olha, Buba, obrigado do Carnaval, boa noite. Nós estamos numa luta diária para a reconstrução do Quem São Eles. O Quem São Eles nos últimos dois anos foi dilapidado. E a nossa função hoje é resgatar o Quem São Eles da posição que ficou no ano passado em nono lugar para que chegue entre os quatro, não sei se ele tem que ser os primeiros, mas entre os quatro colocados esse ano. Eu acredito que o Quem São Eles vem com força total, né? Para fazer jus ao nome que tem e com a ajuda de toda a diretoria, eu acredito que todos estão empenhados a reerguer a escola, a levar essa escola para o desfile. E nós, como Quem São Eles, como torcedor, como ouvinte dos sambas do Quem São Eles, o Quem São Eles vem prometendo na avenida? Olha, o samba é uma gravação, né? Uma gravação campeã, foi vice-campeão neste ano. Então nós temos tudo para... a expectativa é muito grande. E nós conseguimos chegar com esse samba de novo, na frente de novo esse ano. Verdade, o samba é uma reedição, né? E muita gente gosta desse samba, sambas antigos que vêm de nossos pais. Por exemplo, meu sogro, ele desfilou nessa época, a minha sogra, né? E é uma maravilha vir com esse samba reeditado, né? Então eu creio assim, que todos que vêm frequentando Quem São Eles, que vêm para a escola, que vêm para dentro da escola, ajudar a escola, vai fazer um belíssimo carnaval. E agora vamos para uma pergunta que não quer calar. Quem será o intérprete do Quem São Eles? Olha, nós estamos com... é de fora, não é de Belém. É, o Segrederê está chegando aí, não é segredo mais. O Segrederê é o nosso intérprete oficial da escola. Olha, que legal, né, gente? Então, o pessoal ligado no carnaval, venha, venha conferir essa festa bonita que está sendo feita aqui no T1. E ainda dá tempo de chegar. Venha e venha ser feliz com quem são eles. Maninda! É Justa! É Atriz! Aconte os de Maltirino! Que são Eles! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Música 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 Mais uma vez! Música 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 Como é que essa preparação de vocês Ensaio Ensaio de rua, ensaio parado Ensaio andando E a avenida tá ali, aqueles quilômetros Como é que funciona aí Esse processo de preparação de vocês Assim, acho que as três Valorizam muito o momento do ao vivo Tá lá junto com a orquestra Então todos os ensaios, todos os eventos Até quando vai ser só pra os naipes ensaiarem A gente tá presente Pra aprender as bolsas E pra mostrar que a gente tá Bem conectado com a nossa orquestra Pia, academia, alimentação Faz parte do processo? Faz, com certeza Ajuda muito no nosso desempenho Nos ensaios É fundamental pra nós Letícia, preparação da Letícia Eu queria saber Malhação, alimentação Como é que funciona? Olha, eu já pratico musculação Já tenho tempo Mas quando chega perto do carnaval Eu intensifico mais Os treinos e musculação E os ensaios em si que ajudam bastante Na questão do aeróbico Pra manter o preparo Pra encarar aquela aldeia cabana Que não é fácil Meninas, eu queria desejar boa sorte pra vocês Queria dizer que vocês vão arrebentar na avenida Eu sei que vocês têm charme de sobra Quem não sabe sambar é o Jaime Por isso que eu vou sair de cena E vou deixar com vocês sambando aí Tchau Vou elas O que eu vou sair de cena Eu me perco essa vida Do jeito que eu quero me lembrar Eu estou a joia O homem já julgo O mato que desce E a pele Música 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 Chegou a hora do quadro que todo mundo está amando o repórter por um dia do Ligados no Carnaval e hoje nessa festa linda da Grenai Branco aqui do Quem São Eles, nós vamos chamar nada mais, nada menos que ele, que já faz parte dessa área, que já é um jornalista, mas vamos ver se ele aceita? Vamos lá! Música 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 Vamos ter spoiler, então, da apresentação, hein? E, ó, qual é a tua expectativa pro desfile desse ano, do Quem São Eles? Tá mil. Expectativa mil e pega, tudo vai dar certo pra nossa escola. É isso, eu sou o Luizinho Moura, repórter por um dia do Ligados no Carnaval. A qualquer momento, a gente volta com mais informações aqui do Quem São. Tem que ficar lá, tem que ficar lá. Tem que ficar lá, tem que ficar lá, tem que ficar lá. Oh, meu coração a cantar Visão, visão, visão Ó, meu coração a cantar Qual é o seu pensão? Visão, visão, visão Ó, minha coração a cantar Visão, visão Me recall O que é o meu coração? Amém. 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 me desse a possibilidade eu quero fazer essa transição e deixar um legado para a escola a gente vai fazer essa despedida no ligado olha só, o maestro já está deixando um spoiler aqui mas volta a fita voltando ao assunto a orquestra de percussão todos os anos vem com muita gente você olha as imagens de cima, geralmente está acima de 150 a 200 os ritmistas, esse padrão será mantido? eu acho que vai aumentar é um spoiler, eu disse, eu acho vamos aguardar se tiver mais uma vaga, coloca o Jaime lá que eu vou já pode começar desde agora, aqui logo cobrei seu tamborim meu amigo, muito obrigado parabéns pelo trabalho muito obrigado que nós façamos um grande carnaval para nossas co-irmãs e os meus mestres de bateria das outras encriminações independente de grupo um grande e forte abraço vem com a gente é fria o mar é fria o mar não-º-tomb em marajó é fria o mar siria minha bran rama é fria o mar mais uma vez, mais uma vez a amistada quer iri é fria o mar vem-te é fria o mar nunca vem mar51 é fria o mar siria minha é fria o mar é fria o mar e deixando a visão E a divindade, sim, respeita a nossa história A fim, entre os sonhos e a terra Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá A divindade, sim, respeita a nossa história Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá, vem cá Vem cá. Vem cá. Amém. 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 Corpa, bondes. Foi a devastação que há nas terras do Pará, nas águas do mar. Mas o pensão tem mostrar as belezas que há pra dançar. Marujá da Carangó. É feia a mar. Bontinha Sagrié. É feia a mar. Lutandão Parachó. É feia a mar. É feia a mar. É feia a mar. Caraca, caraca! Preciso da imelda da piranha. Diz essa belezé aqui dentro. Já aguardou nem o céu da alma. Mas tinha percebido que não me deu. Mas o pensão tem que ter. E gente tem que ter ação. E por um lado de um lado de mim e me bate em si. Tchau, tchau. 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 A segunda ala, a festa do Sairé. Terceira ala, Marambiré. Na quarta ala, o Sairé. Tchau. 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 Tchau Tchau. A Avenida bate assim Tchau. Amém. 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 Amém.